Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o campeonato alemão no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Opendra do RB Leipzig Sané do Bayern de Munique Patrick Schick do Bayern Leverkusen aqui no ataque e no meio de campo de Chaves Simons do RB Leipzig Witts do Bayern Leverkusen Dani Olmo do RB Leipzig aqui no meio de campo E os laterais são Grimaldo do Bayern Leverkusen Frimpong do Bayern Leverkusen aqui na lateral E os zagueiros são Kevin Schutteberg do Borum Sule do Borussia Dortmund aqui na zaga e o goleiro será o Manuel Neuer do Bayern de Munique será o goleiro E o técnico será o Xavi Alonso do Bayern Leverkusen será o técnico E o capitão será Patrick Schick do Bayern Leverkusen será o capitão Aí meu time ficou escado assim com Manuel Neuer no gol e na defesa de Grimaldo, Kevin Schutteberg, Sule e Fipong E no meio de campo de Xavi Simons, Dani Olmo e Witts E no ataque de Sané, Opendra e Patrick Schick de capitão e o técnico Xavi Alonso Esse foi meu time escalado para o Campeonato Alemão no Premier League E aí você vai ser o seu time para o Campeonato Alemão no Premier League Dê um comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que me ouvirem aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fui! Fui!